Música Zildo Demarca tinha um grande destaque essa noite aqui, homenageado, reconhecido, coisa boa isso né Zildo? Olha, isso é a generosidade e a bondade dos nossos amigos do comércio e dos serviços E do varejo né E do varejo, todo o sistema, e do serviço também Zildo, isso aqui é o Oscar do supermercadista, coisa boa isso É importante, ele sabe fazer um encontro que tem bastante representatividade, tem bastante participação Isso dá um destaque para o sistema, eu sou muito habilidoso Parabéns Zildo Eu te agradeço a tua gentileza de vir fazer a entrevista, mas está tudo bem, graças a Deus Vamos me dar até um troféuzinho É verdade, um abraço Zildo, um abraço Outro para vocês e para todos os ouvintes Música Música